Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a produção me desafiou a... Hoje eu vou desafiar o Gabriel no jogo da batatinha. E quem perder não abre o pacotinho, quem ganhar abre o pacotinho. E aí? Vamos começar? Torçam por mim, hein? Pra eu ganhar, pra eu conseguir abrir o pacotinho. Deixa eu ver. Mas já vamos tirar do... Da embalagem, deixar só os pacotinhos. Ó, desafio da batatinha. Quem vencer, abre o pacotinho, hein? Já começa o vídeo aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, beleza? Eu cortei a carta. Mostra a carta. Ó, da coleção nova, Máscara do Crepúsculo. Vamos tirar a bagunça. Gente, eu tô fazendo a nova coleção. Eu e a produção. Deixa eu tirar aqui. Vai. Você que vai começar? Vai, tirando a carta. Já comecei perdendo? Espera aí, gente. Então, o Gabriel tem direito a abrir um pacotinho. Enquanto eu vou arrumando as batatinhas. Ai, ai. Vamos ver se vem coisa boa, hein? Vai, Gabriel. Ó, arrumei de novo. Batatinha. Batatinha. É, mas faz. Smart. Sandroot. Judo da Vitória. Corsique. Ó, isso eu não tenho. Eu não sei, isso eu não tenho. Energia e código Vamos de novo Desculpa a cabeça Torçam por mim Que eu quero abrir um papatinho Foi Vai Tá emocionante Aê Eu vou abrir um papatinho Vou abrir isso daqui Vamos ver se eu vou levar Trazer sorte Aê Menos barulho Barulho Barulhento esse menino Vai pra O urso O urso Ó Ó Ó Já queria abrir Caralho Mas você não sabe nem se você vai ganhar O desafio É o desafio da batatinha Não sei ler Eu só tenho Preciso muito da evolução A Yves Yves Pra turquês Essa aqui é coisa boa Não é Sim Já tenho ele Mas É coisa boa É uma energia E o código O código O código Ai Ai Perdi Eu queria ir Dar fio Que eu abri mais Ah galera Ele olha as cartas É Fogado 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 Então vai Fogado Que legal Gente Essa não tem Gente Não se esqueça De inscrever no canal E deixar seu like Deixa no comentário Como que vocês querem Que a gente faça os vídeos Estão gostando Do jogo da batatinha E Cótica Gente Vocês gostaram Do jogo da Boreiro Vocês gostaram Do jogo Da batatinha O que? Mudou Então é isso galera Vocês gostaram? Sim Quer mais abrir Mais uma assim? Não Não O vídeo vai ficar muito longo Então vamos encerrar Aqui então Então ó Gabriel venceu Dessa vez Mas na próxima vez Eu irei vencer Se você me tira É muito No próximo dia Vai ser no Pedra, papel E tesouro É Desafio Aceita? Três Desafio Aceita? Vamos Até o próximo vídeo galera Um abraço E não esqueça de deixar o seu Like E se? Inscrever no canal Ajuda o Biel E Gente Tá quase batendo dois mil inscritos E comenta E compartilha Pra todo mundo Você gosta Ó Quando fizer dois mil inscritos A gente vai fazer uma Festa Pokémon O que vocês acham? Mostrando todas as cartas Do mundo Pokémon Mas que Mas não tem todas as cartas Porque ó Depois a gente vai mostrar também Meu Ar O alvo Ó Como é que tá ficando Esse alvo aqui ó É Só as As outras Raras E esse daqui ó Vou mostrar pra vocês Só um Spoiler São todas a máscara do Crepúsculo Tá vendo? Dessa coleção Dessa coleção nova Então Então fecha Fecha Já deu muito spoiler Não vou dar muito spoiler não Depois a gente vai tentar mostrar pra vocês Ela completa Tá vendo? Não vai ser em 24 horas Porque é impossível Em 24 horas Mas Se vocês Deixarem muito like Dá pra ser A gente Vai completando a coleção Tá bom? Um beijo e Fui Um beijo do Gabriel Tchau Ajuda o Biel Deixa eu juntar os códigos Tchau 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 Tchau